Livre-se das infiltrações com a Infiltra Zero, linha de produtos para impermeabilizar sua obra e residência, com aplicação fácil e prática em todos os tipos de superfícies e texturas. Conheça nossa loja física e garanta proteção total para sua casa. Bem-vindo a Suplex, a maior indústria do Brasil em terceirização e desenvolvimento de alimentos funcionais e suplementos. Infraestrutura completa com laboratórios próprios e equipados para oferecer a máxima excelência ao seu negócio. Sejam parceiros Suplex. Há mais de 10 anos, a Martins Locações é referência em equipamentos para construção civil, equipamentos de alta qualidade e suporte técnico para sua obra, com o melhor custo-benefício e atendimento da região. Entre em contato e saiba mais. Torne suas viagens e memórias inesquecíveis com a Translife Turismo. Conforto e segurança em transporte turístico com fretamento de ônibus e vãs de norte a sul do Brasil. Viagens personalizadas para grupos de todos os tamanhos. Planeje sua viagem conosco. Fale com quem realmente entende do assunto. Cinco anos de experiência em remover restrições dos órgãos de proteção ao crédito. Eliminamos vencidos prejuízos do Bacen e apontamentos do Jus Brasil. Também melhoramos o rating comercial e restauramos score. Possuímos diversas linhas de empréstimos e consórcios contemplados. Quem conhece a Tel Aviv recomenda. A Protectronics é especialista em soluções inovadoras para revestimentos e encapsulamentos de circuitos eletrônicos nos mais diversos segmentos. Proteção contra defeitos causados por líquidos, umidade, gases, vibração ou temperatura. Protectronics. Proteção para o seu negócio e confiabilidade para seu produto. Especializada no desenvolvimento e produção de adesivos e colas industriais. A CELS fornece soluções inovadoras sob medida de alta performance, atendendo aos mais diversos mercados e necessidades. Visite o site e saiba mais. Desde 2017, nós da Reimonde somos especialistas em automação industrial com soluções tecnológicas personalizadas. Inventamos a indústria com tecnologia de ponta, dispositivos sob medida e integração de sistemas robóticos. Solicite um orçamento. Saboreie o melhor da natureza com os produtos da Fazenda Cedrez. Linhas tradicionais de geleias, aveias e meias, feitos com ingredientes selecionados para cada momento de consumo do seu dia. Fazenda Cedrez. Da natureza, a sua mesa. Nutrem AZ Multi da Nestlé. O suplemento em cápsulas para você que busca imunidade e mais disposição na sua rotina. Com vitamina e minerais essenciais para uma nutrição completa diária. Conheça a linha completa. Nutrem. Nutrindo suas escolhas. Seja bem-vindo ao Mundo Empresarial. O espaço onde os desafios do mercado se transformam em oportunidades. Hoje vamos descobrir novas ideias, compartilhar soluções práticas e aprender com quem está liderando a mudança em seus setores. Acompanhe cada detalhe e inspire-se para fazer diferente. E no programa de hoje você vai conhecer a TV Bill, representante exclusivo da tecnologia Eco One no Brasil. É daqui a pouco, não perca. Continue com a gente aqui no programa Mundo Empresarial. Você vai acompanhar daqui a pouquinho todos os detalhes da OdontoMedic, uma clínica odontológica que fica aqui em Campinas, no interior de São Paulo. O Mundo Empresarial está no ar. A TV Bill Degradáveis é representante exclusiva no Brasil dos aditivos Eco One, fungicidas e bactericidas em tassi, utilizados em embalagens de cosméticos em geral, além de oferecer biodegradação eficiente para plásticos. Segundo uma ONG norte-americana, apenas 9% do plástico global é reciclado. Na impossibilidade de melhorar esses números rapidamente, uma alternativa é a utilização de uma tecnologia que torne o plástico biodegradável. Com mais de 40 anos de experiência no mercado de embalagens plásticas, em 2008, durante uma feira nos Estados Unidos, o Tamas conheceu o Eco One, aditivo que reduz o tempo de absorção do plástico pelo meio ambiente. O plástico não é o vilão, porque ele não tem perninha, ele não vai sozinho no descarte. É o ser humano que descarta, ou de forma correta ou de forma incorreta. A gente não pode vilanizar o plástico e sim tentar achar uma solução para que o plástico seja biodegradável, ou seja, que ele possa ser digerido por micróbios. Ao conhecer o Eco One, o Tamas fundou a TVBio, fornecedora exclusiva da tecnologia no Brasil. A busca cada vez maior pela sustentabilidade, somado a prováveis mudanças na legislação, que regulamenta o setor de embalagens plásticas, tem feito grandes corporações escolherem fornecedores que sejam sustentáveis. Essa situação coloca à frente e dá vantagens a quem já utiliza soluções como o Eco One. Os clientes que já estão utilizando, já estão dando passos largos no mercado para conseguir um percentual, uma parcela desse mercado, ofertando produtos sustentáveis, produtos biodegradáveis. Aqueles que apostaram e acreditaram no conceito, cresceram rapidamente. Eu tenho cliente, por exemplo, que ele dobrou de tamanho de um ano para o outro, apostando na tecnologia e aí ele vai se firmando no mercado e vai sendo o pioneiro. A TVBio tem feito um importante trabalho de conscientização através do Bio, o mascote da empresa, e tem ajudado o governo na elaboração das leis que devem regulamentar o setor. Nós estamos fazendo um programa esse ano de conscientização do público sobre o que é a biodegradação e por que isso é importante e como isso é importante. Você que trabalha na área da construção civil, a Meire da Martins Locações tem mais uma dica para vocês. Olá, sou a Meire Martins da Martins Locações. Vem cá, a placa vibratória de sua obra não está compactando como deveria? É importante verificar se a placa está limpa e em boas condições para garantir uma compactação eficiente e uniforme do solo. Isso pode ser causado por uma placa suja ou em mau estado. Quer saber mais? Para uma compactação perfeita, alugue nossas placas vibratórias. A Martins Locações está na Avenida da Saudade, 923 Cosmópolis. Esperamos por você! E não deixe de nos seguir nas redes sociais e acessar nosso site. Tchau, tchau! Conheça a trajetória e sucesso desta empresa que está sempre um passo à frente com inovações que impactam o futuro. Há pouco mais de 30 anos, de forma pioneira, o médico do trabalho José Maria, mais conhecido como Zé Maria, fundava na cidade de Laranjal Paulista, interior de São Paulo, a Cami Ocupacional. Clínica que inicialmente realizava serviços de medicina ocupacional. A Cami foi fundada em 1992 pelo meu sócio, o doutor José Maria, para atender uma necessidade que a cidade tinha na época e acabou sendo pioneiro. Foi a primeira clínica de medicina do trabalho da nossa região. Em 2015, com a chegada do Alisson, a clínica passou a atender todas as demandas de medicina ocupacional e segurança do trabalho, permitindo aos clientes resolverem tudo em um único lugar. Costumo falar sempre para o nosso cliente que o único trabalho que ele tem é mandar o funcionário até nós, em alguns casos e em outros nós mesmos vamos até esse cliente e resolvemos todo o problema dele. Na clínica, são cerca de 10 mil vidas gerenciadas e 2.500 procedimentos realizados por mês. Para oferecer mais conforto e comodidade a pacientes e equipe, a Cami, desde o final de 2023, está em um novo espaço. Então, hoje a gente tem uma estrutura completa, tanto para atendimento médico, como para os nossos exames complementares, salas de treinamento, salas administrativas, tem uma recepção ampla, onde todo mundo consegue ficar confortável durante a sua passagem aqui conosco. Há 32 anos no mercado, a Cami Ocupacional desenvolveu como grande diferencial a segurança jurídica, que vem através de uma equipe experiente e altamente qualificada. Com o decorrer do tempo, ninguém dá conta de nada sozinho, a gente tem outros três médicos que trabalham conosco, fonoaudiólogos, psicólogos, engenheiros de segurança, técnicos de segurança, enfermeiros, para atender toda essa necessidade do nosso cliente. Através de uma rede credenciada, a Cami atende todo o território nacional. E para melhorar ainda mais esse atendimento, a clínica vai inaugurar uma plataforma com cursos online. Ainda em 2024, já está no planejamento, a gente já está em reuniões para ter essa plataforma funcionando até o final do ano. Em 2025, começar com os cursos online, também mais essa solução para o nosso cliente. Proporcionando soluções sob medida e resultados impressionantes, esta empresa é referência em seu setor. Confira as suas soluções. Todo estabelecimento é obrigado a emitir cupom ou nota fiscal, mas para pequenas empresas, nem sempre o valor para ter um sistema é acessível. Pensando nessa necessidade e grupo de empresários, o Paulo, o Marcos e o José criaram o Data Caixa. O Data Caixa é um sistema de PDV, de ponto de venda, onde o cliente vai conseguir emitir o cupom fiscal dele, vai conseguir emitir a nota fiscal dele, ele vai conseguir se adequar à legislação e vai conseguir atender o cliente dele de uma forma muito rápida. O Data Caixa, que surgiu para atender a necessidade de emissão de nota e cupom fiscal, ao longo dos anos evoluiu. Hoje possui mais de 300 recursos que atendem praticamente todas as necessidades de um cliente. Hoje a gente conta com emissão de documentos fiscais, a gente conta com boleto, entrada, recurso de mesa, delivery, tem muita coisa, tenho certeza que algumas dessas funcionalidades podem fazer a diferença lá para o cliente na ponta. E para desenvolver os mais de 300 recursos e manter o sistema em constante evolução, o Data Caixa conta com um time que atua 100% remoto, algo que melhora a qualidade de vida dos colaboradores e se reflete no cliente. Essa ideia de fazer uso do home office, ele fez com que a gente usasse também de tecnologia, de ponta, né? Então nós tivemos que adquirir todas as ferramentas necessárias, tecnologia, software, sistema, para tornar o trabalho remoto viável da melhor forma possível. O Data Caixa possui diversos vídeos publicados no canal do YouTube, que conta com mais de 20 mil inscritos. Também tem mais de mil artigos que auxiliam na utilização do sistema. E se precisar, os clientes ainda contam com um canal de atendimento direto e uma rede com mais de 150 parceiros. Nosso atendimento, ele não tem esses robôs de atendimento, né? Nós atendemos pelo WhatsApp. E quando o cliente, ele chama a gente pelo WhatsApp, ele tem a praticidade de enviar áudio, enviar vídeo, enviar imagem. E ele vai ser atendido por um especialista. Hoje a gente tem mais de 150 parceiros espalhados pelo Brasil todo, né? Esses parceiros, eles fazem o serviço de implantação e consultoria junto com o cliente. Então, ele acaba sendo um braço forte nosso, né? Na implantação, na utilização do sistema e no suporte também. É hora de uma pausa, mas o Mundo Empresarial volta logo, logo, com mais conhecimento e soluções para o crescimento da sua empresa. Não perca! E se eu disser pra você que tem outra alternativa? Comprar direto da fábrica? Sim, isso é possível. Nós estamos aqui na Fabricard, que há dois anos permite que os consumidores comprem uma variedade de modelos direto da fábrica. Há mais de quatro décadas, a Diamag é referência em assistência técnica e venda de sistemas de medição. Com equipamentos de diagnóstico de última geração e um time de técnicos especializados, oferecemos atendimento presencial para resolver com precisão e agilidade qualquer necessidade do cliente. Acesse o nosso site. Acúmulo de sujeira e limpeza mensal em sua instalação de energia solar? Conheça os painéis solares full screen da DAH Solar, com borda infinita, não acumulam sujeiras e diminuem as manutenções. Descubra as inovações da DAH Solar, com 15 anos de mercado e mais de 5 milhões de unidades vendidas só no Brasil. Somos a Vetor, com mais de 20 anos de know-how, fornecendo soluções para a adequação de máquinas e equipamentos, promovendo a segurança para seus colaboradores, com eficiência e conformidade legal em seus projetos. Visite nosso site e saiba mais. Desde 2017, nós da IPR MindSolution atuamos com soluções para o setor elétrico, oferecendo uma gama de serviços desde parametrização até treinamentos com realidade virtual. Possuímos equipe treinada que atua nos mais diversos projetos, obras e prédios com instalações críticas. Solicite uma proposta. Com a MG, sua carga é monitorada e entregue com precisão. Utilizamos tecnologia avançada e uma equipe especializada para garantir eficiência em cada transporte. De norte a sul do Brasil. MG, otimizando rotas, realizando sonhos e conectando oportunidades. Quando o assunto é gestão de categorias, conte com a Taga GC. Há mais de 20 anos de experiência, gerando resultados transformadores para dezenas de varejistas e indústrias. Oferecendo soluções personalizadas na gestão e exposição de produtos e aumento nas vendas. Saiba mais. Encontre beleza e durabilidade inigualáveis em semijóias na Escarlate Galvânica. Banhos especiais de alta qualidade que transformam peças em verdadeiras joias. Escarlate Galvânica. Perfeição em cada peça. Beleza em cada detalhe. Tenha noites de sono tranquilas e revigorantes com os travesseiros da TRP Imports. Fabricados com a melhor fibra siliconada do mercado. Importamos e comercializamos matéria-prima de primeira linha em todo o Brasil. Compre já! Tenha tudo para suas empilhadeiras na MP. Locação, manutenção, peças e serviços para empilhadeiras com qualidade garantida. Prestamos suporte especializado e agilidade no atendimento para garantir o melhor desempenho de suas máquinas. Atendemos todo o Brasil. Somos a Vasec. Especialistas em corte, dobra, solda e pintura. Desenvolvemos equipamentos e projetos industriais customizados para diversos segmentos. Principalmente o de segurança eletrônica. Através de nossa expertise, realizamos cada serviço com eficiência, qualidade e precisão. Nossos serviços incluem a fabricação de vending machine, caixas de proteção para câmeras, racks para áreas externas e internas, entre outros projetos especiais. Com equipe qualificada, oferecemos soluções com a garantia de qualidade ímpar. Fale conosco! Dê um toque de elegância e sofisticação ao seu espaço com a Expert Esquadrias. Qualidade incomparável em esquadrias de alumínio personalizadas. E sob medida, com 5 anos de garantia, realize um orçamento. A Fabricade é especializada na fabricação de cadeiras personalizáveis para lojistas e consumidores finais. Com foco em qualidade e customização, oferece uma ampla variedade de tecidos, acabamentos e estrutura, garantindo produtos funcionais de altíssima qualidade. No momento de trocar as cadeiras de alto padrão de casa ou de um ambiente corporativo, muitas vezes nos deparamos com os altos preços cobrados pelas lojas. E se eu disser para você que tem outra alternativa, comprar direto da fábrica? Sim, isso é possível. Nós estamos aqui na Fabricade, que há dois anos permite que os consumidores comprem uma variedade de modelos direto da fábrica. Você compra direto do fabricante e você tira ali o intermediário de uma loja, né? E você vê hoje lojas de imóveis aí, principalmente de rua, tem muitas despesas aí, aluguel, vários comissionamentos dos vendedores e dos gerentes, aqui não, né? O Omar é irmão e sócio do Abdu na Fabricade. Ambos trabalham na área há mais de 15 anos, mas essa história começou lá atrás com o pai dos empresários. O pai trabalha com loja de imóveis já há mais de 40 anos e nesse meio termo ele começou a gostar muito de cadeira, começou a nichar seu produto só com cadeiras e trabalhando querendo um produto de melhor custo-benefício para estar ajudando o cliente também, tendo uma margem melhor. Ele começou a fabricar, começou a fabricar um modelo, terceirizando esse modelo e começou a ir para um, dois, três modelos, mas sempre fabricando para a loja dele. Ao disponibilizar os produtos para os consumidores, os irmãos contam com o Instagram com mais de 80 mil inscritos e o WhatsApp. Em qualquer um dos meios, o atendimento é humanizado e feito por um colaborador especializado. E se fez necessidade de ter ali um atendente, um consultor ali para atender o cliente, para poder direcionar, para ajudar a escolher o melhor tecido, a cor do pé, ou se vai ser pé giratório, pé fixo. Então não podemos abrir mão desse atendimento personalizado. Na fabricarde, são cerca de 20 modelos que podem ser comprados pelos canais digitais, onde o cliente pode ver as fotos, mas também podem ser vistos no showroom da fábrica, através de um agendamento. E por serem fabricantes, o Abdu conta que os modelos podem ser customizados, de acordo com a vontade de cada cliente. Hoje nós trabalhamos com cerca de mais de 300 tipos de tecido. Temos tecido com algodão, linho, veludo. Trabalhamos com cor ecológico também. Podemos trabalhar também com variedade de cores e acabamento na madeira. Então o produto é bem personalizado mesmo. Algo que você não encontraria em qualquer tipo de loja por aí. Como encontrar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Gisele Nola traz em dicas valiosas para te ajudar a alcançar a harmonia entre essas duas áreas fundamentais. Olá, eu sou a Gisele Domenice e estou aqui com a Nola. Você lembra quando foi a última vez que você reservou um tempo só para você? Hoje, vamos conversar sobre a importância de manter um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional. Algo indispensável para o seu bem-estar. Estabelecer limites claros entre o trabalho e o tempo de lazer é essencial para evitar o esgotamento. Aprenda a priorizar tarefas e a delegar quando necessário. Além disso, é crucial reservar tempo para você, para os seus interesses e para a sua família. Precisa de ajuda para melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Estamos aqui para isso. Entre em contato. Agora, OdontoMedic, uma empresa que oferece soluções completas em odontologia. Localizada em Campinas, a empresa se destaca pela qualidade e eficiência, oferecendo melhor serviço e atendimento aos seus pacientes. O doutor Aloysio Carvalho é membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética com pós-graduação em Dentística e Reabilitação Oral, credenciado em Ortodontia Digital Invisalign pela Alien Technology do Brasil. Ainda na Faculdade de Odontologia, o doutor Aloysio pretendia instalar em Campinas uma clínica de alto padrão, com tratamento humanizado e procedimentos diferenciados. Então, tudo começou na faculdade. Na faculdade, eu já queria ter uma clínica de alto padrão, com tratamento totalmente diferenciado, a gente chama de humanizado. Então, para isso, eu sabia que tinha que batalhar, porque tinha que ter uma boa localização, um atendimento de excelência, tinha que formar um time. Isso é muito importante. Você ouvindo as queixas do paciente, você entende melhor a expectativa do paciente e aí a gente consegue ter um resultado de sucesso. O primeiro procedimento, quando o paciente chega aqui na clínica, é fazer o check-up digital, realizado por uma câmera intraoral, que permite que o paciente acompanhe os detalhes da própria boca em tempo real. Então, o paciente sente muita confiança, porque a gente está falando exatamente o que ele tem, o que vai ser feito, né? Que é o novo projeto do sorriso dele. Cuidado o paciente como um todo, de maneira humanizada, focada em entender as necessidades individuais de cada um. O doutor, ele trata os pacientes com todo o carinho do mundo. Ele abraça quando o paciente chega. Ele dá todo o respaldo. Após cirurgias, a gente sempre manda mensagens para os pacientes para ver se eles estão bem. A clínica OdontoMedic traz um novo conceito para a odontologia moderna. O doutor Aloysio Carvalho preza em proporcionar conforto, segurança e uma experiência acolhedora para que cada paciente se sinta à vontade, em um ambiente sofisticado e agradável. Um trabalho com tecnologias avançadas e inovadoras e que pretende deixar um legado. O meu objetivo principal é ampliar a clínica. O meu menino mais velho está no segundo ano de odonto. O mais novo vai entrar agora. Eles já trabalham aqui comigo. O maior desafio para mim agora é terminar de encaminhar eles para ele dar continuidade no meu legado. Eu sempre perguntava para o meu pai, ah pai, como que é feito tal tratamento? Como que é feito tal procedimento? E aí ele me explicava e isso começou a desenvolver a minha curiosidade. Até que eu pensei, não, eu quero seguir com essa área. Eu quero dar continuidade ao legado do meu pai. Uma empresa que se destaca por sua dedicação à qualidade e o atendimento personalizado. Saiba mais sobre o que ela oferece. Psicóloga e pedagoga por formação, a Leila começou a trabalhar em São Paulo. Depois de atuar em várias cidades do país, chegou a Paulínia, no interior do estado, para trabalhar com educação especial. Ajudar pessoas, vivenciar experiências de inclusão, gestão, sempre foi o foco da profissional. Meu propósito é ajudar pessoas. O meu e de toda a equipe. Então é isso que a gente pensou desde o princípio. E aí a Neuro Inclusiva, com esse propósito, acabou nascendo de uma forma muito orgânica, muito natural. Ela decidiu investir em um espaço interdisciplinar de atendimento. A Neuro Inclusiva nasceu com essa proposta. São mais de 30 consultórios e um auditório. É um corpo clínico de pessoas com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, com certificação em modelos internacionais de intervenção. A intervenção acontece por meio de uma tríade que une família, escola e paciente. O objetivo, a proposta, é atender e entender cada caso de maneira personalizada. A entrevista inicial é feita pela própria Leila, que acolhe a família, ouve os motivos da procura e direciona para uma avaliação minuciosa dos domínios do desenvolvimento. Depois dessa avaliação, cada paciente é encaminhado a um gestor do caso, responsável por integrar o tratamento e repassar as informações para a família e a escola. Além disso, todas as sessões são gravadas para que os supervisores acompanhem o processo. Quais objetivos estão sendo atendidos? Quais dificuldades têm sido apresentadas no percurso do ensino dessas habilidades para fazer correções pontuais dos procedimentos, sempre atentos às fragilidades e às potencialidades de cada paciente? São 11 áreas de atendimento que acontecem de maneira simultânea. Esse processo faz com que os diagnósticos sejam realizados de maneira mais ágil. Pelo menos 60 famílias passam por aqui todos os meses. A gente se preocupa muito com a saúde mental das famílias, oferecendo a elas psicoterapia, as orientações parentais, instrumentalizando eles para os desafios que eles enfrentam nos contextos naturais, em casa. A gente procura oferecer a eles um ambiente que seja acolhedor, que seja confortável. Então, por isso, a gente pensou em cada cantinho da clínica para que eles se sentissem bem ao trazer seus filhos e ao acompanhá-los aqui. Foi um prazer ter você conosco em mais uma edição do Mundo Empresarial. Que as histórias de sucesso e as estratégias compartilhadas aqui sirvam como combustível para a sua trajetória empresarial. E continue buscando novas formas de inovar e crescer, acompanhando o Mundo Empresarial em nossas redes sociais. Tchau, tchau! Sua empresa enfrenta problemas com comunicação fragmentada e ineficiente? Na Mooc, somos especialistas em soluções de telefonia IPABX em nuvem. Oferecemos integração rápida, fácil e suporte 24 horas. Transforme a comunicação da sua empresa com o Mooc IT Solutions. Descubra a diferença! Quedas de energia não precisam atrapalhar seu dia. Com a TecMax Geradores, você garante segurança para todas as suas atividades. Geradores de última geração com monitoramento em tempo real de onde estiver. Solicite um orçamento. Obrasoft, a solução completa para a gestão de riscos da sua empresa. Tudo em uma única plataforma capaz de atender todo tipo de processo. Entre em contato e agende uma conversa com um dos nossos consultores. Iremos desenhar a melhor aplicabilidade para o seu negócio. Empreenda e fature de maneira rentável com a Qualité Odontologia. Uma rede de franquias em plena expansão no interior de São Paulo. Oferecemos modelos de negócios lucrativos. Ideais para quem busca investir e ter alta rentabilidade. Além de todo o suporte necessário para ser bem sucedido no mercado odontológico. Transforme sua carreira e alcance o sucesso com uma Qualité Odontologia. Uma franquia prêmio e acessível para todos. Seja um franqueado e faça parte. Com o carregador elétrico da UPS Pro, você garante carregamento seguro e eficiente de veículos elétricos com proteção contra variações de voltagem. Ideal para residências, condomínios e estacionamentos. É a solução completa para manter seu veículo sempre pronto. Entre em contato e descubra mais. A CLJ Soluções Integradas é especialista em serviços de tecnologia em redes estruturada, data centers, CFTV, IP e energia. Com registro no CREA e emissão de atestado de responsabilidade técnica CLJ. O futuro é agora.